Qual é o significado de Tricas que os palmeirenses estão chamando São Paulinos nesse momento? Vamos saber que molesto é isso. O apelido criado para a conquista das novas gerações geralmente surgiu nas redes sociais e foi divulgado também nas arquibancadas do clube. O nome informal deriva de Tricolor, Tricolor, Trica. Se eu sei repetir várias vezes, parece um grilo. E já vinha sendo usado pelos internautas há muito tempo. O ex-jogador, ídolo do São Paulo, Cicinho, não gostou de Tricas. Até porque Tricas, meu amigo, é feio demais, meu amigo. Não tinha outro apelido para inventar não. E olha, outra coisa. Quem inventou o Tricas foi o próprio São Paulo. No caso do São Paulo, eu consegui apelido de Tricas. Nome feio da mão leste. Meu amigo, se você for dar um apelido para você mesmo. Tem um nome bonito? Ah, fulano e tal. Fulano Van Damme. Arnold Schwarzenegger. Alguma coisa bonita. Agora, Tricas, meu amigo. Ah, é demais. São Paulo. São Paulo, eu quero te ajudar. Poxa, Tricas não, velho. Vocês se apelidaram? Que Tricas é isso?